Com o fim do auxílio emergencial, 22 milhões de brasileiros vão ficar sem qualquer benefício agora, no mês de novembro. É que nem todos vão ter direito ao Auxílio Brasil. O que substitui quem vai receber o novo benefício é quem já recebia o Bolsa Família e quem já estava na fila de espera. Os recursos serão destinados a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Já faz três meses que a geladeira na casa da Raiane está assim, vazia. Nos armários, o pouco de comida que tem, ela consegue através de doações. Sal, aqui é o feijão, aqui é o arroz, aqui é um pacotinho de leite. E é o que tem. O desespero da jovem, que tem dois filhos pequenos, começou em julho do ano passado, quando ficou desempregada. Já cheguei em um lugar assim e comi, e fiquei pensando, ai meu Deus, será que meu filho está comendo? De muitas vezes nem querer comer. Na época, ela deu entrada no pedido do Auxílio Emergencial. E aí, durante nove meses, recebeu a ajuda do governo. Para tentar sair desse sufoco, a Raiane deu entrada no pedido do Auxílio Brasil, que começou a ser pago na semana passada. Ela foi informada que, se for aprovada a concessão do benefício, uma carta chegará aqui, na casa dela. O que deve acontecer só lá para janeiro do ano que vem. Dá ainda uma esperança para a Raiane, é que entre 2017 e 2019, ela recebeu o Bolsa Família. E quem já recebeu este benefício, terá direito ao Auxílio Brasil. Programa que deve atender cerca de 17 milhões de brasileiros até o final do ano. Contemplando aí, famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. E a gente está falando o quê? De famílias que comprovem que tem alguma gestante ou crianças e adolescentes até 21 anos incompletos. É preciso atualizar os dados no Cadastro Único, que é administrado pelos governos estaduais e municipais. Assim como ocorria com o Bolsa Família. O seu cadastro deve ser permanentemente atualizado com todas as evidências comprobatórias para que, dentro dos critérios estabelecidos, você, de fato, possa receber esse benefício na sua instituição financeira de preferência. O fato de ter conseguido o auxílio emergencial durante a pandemia não garante o direito automático ao Auxílio Brasil. Os programas têm regras diferentes. 39 milhões de pessoas recebiam o auxílio emergencial e 14 milhões recebem o Bolsa Família. Isso significa que mais de 22 milhões de brasileiros deixarão de receber recursos do governo só neste mês de novembro. Ou seja, a cada três beneficiários do auxílio emergencial, apenas um receberá o auxílio Brasil. Quem deixa de se beneficiar nesse momento são as pessoas do auxílio emergencial que não estavam elegíveis ao Bolsa Família. Então, praticamente, quem nesse momento não recebe o auxílio Brasil são aqueles que só se beneficiaram desse projeto transitório para a contenção da pandemia.